Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como faz esses quadrinhos aqui pra casa. Bom gente, vocês estão vendo que tá super na moda agora quadrinhos com dizeres e é muito legal, eu achei muito bacana isso. A pessoa já entra na sua casa e fica, o que tá escrito aqui? É interessante, é legal, né? Então, eu tava vendo pra comprar e tá saindo os quadrinhos entre 30, 35, 35, depende aonde você vai comprar o modelo que é, então fica salgadinho você comprar o quadrinho. Então, o que eu pensei? Vamos fazer! A primeira coisa, gente, a moldura vocês compram na loja de R$1,99. Não é que você vai pagar R$1,99 a moldura, eu não sei quanto tá, eu sei que é super baratinho. Você encontra lá, escolhe sua moldura, o tamanho que você quer, aí você vem aqui no computador, entra no Pinterest, entra no Google e coloca quadro com dizeres ou quadrinhos, alguma coisa assim que você coloca e vai aparecer um monte, gente, ó. Um monte! Você vai escolher, você vai ficar confusa pra escolher, porque é muita, é muita, é muita coisa. Você escolheu? Grava no pendrive e leva pra imprimir o seu dizer. Aí você vê qual o tamanho do seu quadro, mede direitinho e manda imprimir e sai assim, gente, ó. Esse daqui é a Pamela que fez. Ela escreveu os dizeres, olha, fez o enfeite em volta e o fundo, ó. Ela escolheu esse fundo. Este daqui, ó, eu escolhi no Pinterest, é a cozinha pequena, mas cheia de amor, ó. Pedi pra imprimir, ficou assim, ó, super baratinho, chegou a R$10,00, gente. Se você somar o trabalho que você teve de ir lá e pedir pra ir, acho que foi R$2,00, quanto foi? R$2,00 a impressão. R$2,00 a impressão. No A3. Na A3, que é grande, né, o papel é maior. E a moldura que você escolheu no R$1,99, olha que fofo que fica. Não chega a R$10,00. E o outro também, pra minha cozinha, que eu achei fofo esses dizeres, ó. A cozinha é o coração da casa. Olha que fofo. Também escolhi aqui no Pinterest, que tem vários, vários quadrinhos desse aqui pra você escolher e fazer. E vou mostrar um pra vocês que tá na porta. Esse aqui que a Pamela fez, a gente vai colocar na entrada de casa. E tem mais um, tem um lá na entrada de casa, que eu achei muito bonitinho, aquele lá eu comprei. Foi o primeiro, vou mostrar pra vocês. Esse quadrinho que vocês estão vendo, esse eu comprei. Eu achei muito bonitinho dizer, eu comprei. E não tinha sacado ainda essa ideia de vou fazer em casa. Depois que eu comprei ele, eu falei assim, vamos ver como é que faz pra fazer em casa, pra ficar mais barata. E por isso que eu fui atrás, foi por causa dele. E esses três aqui que eu mostrei pra vocês, que eu fiz em casa, que foi super prático, fácil e gostoso de fazer. Tá legal? Então tá legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam o quadrinho, vão lá, escolham uma moldura. Entra no Pinterest, vocês vão amar os dizeres, o que tem. As ideias começam a fluir, é muito legal. E até terça que vem, se Deus quiser. Se cuidem, beijo. Tchau, tchau.